Quer ver uma correção de TCC passo a passo com todos os itens de importância que a sua banca vai analisar? Eu não ia gravar esse vídeo, geralmente eu não divulgo os vídeos com as correções dos meus alunos. Mas muita gente questiona, nossa, mas como será que meu orientador leu TCC? Pois bem, eu gravei a correção de um TCC final de uma das minhas orientandas do TCC Agora Vai. E eu vou mostrar os principais pontos pra você. E se você quiser saber mais sobre o TCC Agora Vai, assiste esse vídeo até o final, que depois eu explico. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está fazendo TCC e precisa de ajuda, já vai se inscrevendo no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Bom, muita gente apresenta várias dúvidas sobre a escrita do TCC. E é por isso que eu gravo esses vídeos. Já são mais de 100 vídeos explicando e demonstrando todos os passos do TCC. E eu fico realmente muito feliz em poder te ajudar. Só na faculdade eu já orientei mais de 100 TCCs. E aqui no TCC Agora Vai, já também são mais de 100 alunos, 123 alunos, se eu não estiver muito enganado, que nós já orientamos no intervalo de um ano e meio. Faz muito pouco tempo que nós começamos com este projeto. Junto com o professor Fábio Gomes, nós fazemos a orientação do seu TCC. Bom, muito bem. Quer tirar nota 10 no TCC? Então, vamos para as correções. Bom, então, primeiro ponto de atenção. Configuração das páginas. Vamos lá no layout. Configurar as páginas. Margem superior 3. Inferior 3. Superior e esquerda 3. Inferior e direita 2. 3, 3, 2, 2. Ok, está correto. Então, primeira coisa. Observe o seguinte. Aqui está centralizado. Aqui não está centralizado. Está vendo? Então, eu preciso puxar ele para cá para ele ficar centralizado. O nome do autor. O título. Para ele ficar todo totalmente centralizado. O título. Ele vem todo aqui em caixa alta. Depois dos dois pontos. Aí sim. Está vendo? Tudo isso daqui precisa arrumar. Folha de rosto. Uma folha de rosto de acordo com os dados da faculdade. Tudo isso daqui tem que estar de acordo com o manual da sua instituição. Alguns manuais podem ser diferentes. Centralizado. Primeira coisa do resumo. Esse parágrafo tem que sair. Esses espaços têm que sair. O resumo. Assim como tem um vídeo específico aqui no canal só sobre resumo. Ele deve vir em parágrafo único. Seguido das palavras-chave. Então, aqui o resumo. Eu fiz as indicações para que a aluna possa complementar de acordo com as orientações. O abstract vai seguir o mesmo critério. Em seguida vem a lista de figuras. E aqui nós vamos formatá-la corretamente. Aqui ele já está no automático. Mas está vendo? Está com erro. Então, isso daqui é a coisa que a gente vai ter que arrumar. O sumário. Sumário também. Ele é feito de forma automática. Inclusive, com o template que a gente disponibiliza, ele já está pronto. Mas. Mas, às vezes ele acaba desconfigurando por alguma coisa. Enfim. E aí a gente vai ter que mexer nisso. E aí vem a introdução. No manual da instituição, ele diz que não é 1,25. Ele é de 2. Então, nós vamos ter que arrumar. Então, ele está aqui vinculado ao normal. Está vendo? Aqui é o título. E aqui é o texto normal. Então, a gente vai ter que modificar ele. E colocar o parágrafo de 2 centímetros. Muito bem. O que que faltou aqui? Aqui faltou falar sobre a organização do trabalho. Então, este trabalho é composto por tantos capítulos. No primeiro capítulo, o leitor vai explicar o que vai ter. No segundo capítulo, discute-se sobre... Adiante, no terceiro capítulo. E por fim, a conclusão apresenta os resultados finais deste trabalho. E a justificativa. Ah, então terminou um capítulo. Agora vem aqui um sub... Terminou um capítulo, não, né? Agora aqui vem um subcapítulo. Então, dá um espaço de um... Um enter, né? Entre a... Entre um e outro aqui. Eu poderia simplesmente iluminar tudo, iluminar o capítulo inteiro e apertar o normal. Só que como eu estou fazendo a leitura, então eu prefiro ir fazendo parágrafo por parágrafo, porque aí eu vou me baseando aonde eu parei. O recuo numa citação direta é de 4 centímetros e não de 7. Ah, aqui está 4. Aqui está 7. E quando nós terminamos uma citação direta... O que acontece? Tem enter aqui. Ele tem que ficar alinhadinho. E quando nós terminamos uma citação direta... Para não ficar repetitivo... Então, aqui eu estou explicando dentro do contexto. E aqui eu escrevo o seguinte. E ele dá o sentido de continuidade do texto. Bom, aqui nós temos uma... Primeiro que assim... Primeiro que assim... Melo, Neto, Etial... Então, se é Etial... É e outros. Então, ele não apontou. Eles apontaram. Mas, vamos melhorar isso. Isto é... Então, aqui... E aqui a gente dá um espaço. Continua o texto. Bom, aqui tem um outro ponto de atenção muito importante. A citação direta... Ela está dividida em duas páginas. Então, ou você preenche isso daqui com texto. Ou você separa essas duas páginas. Quem me conhece sabe que eu não... Oriento você fazer várias citações diretas, longas. Umas seguidas da outra. Mas, eu preciso lembrar que isso é uma escolha do aluno. É uma escolha do autor. E aí, portanto, ele que vai responder para o orientador dele. Por que ele não transformou em citações indiretas, como é sempre o mais indicado. Mas, eu não mexo na estrutura do texto. Eu apenas estou fazendo as correções. As orientações já foram dadas. Agora, estou na correção final. Que é o que vai ser entregue para o orientador. Aqui nós temos uma figura em que foi feito aqui o... A legenda automática dela. Vou dar uma arrumada nela aqui, que ela está meio achatadinha. Isso daqui é muito comum acontecer. E isso é um erro terrível. Segundo Del Bono. E não segundo o autor Del Bono. Aqui é o seguinte, aqui vamos colocar uma legenda automática. Então, figura 2. Acima do item selecionado. Rótulo é figura. Ok. Tem um vídeo específico falando a respeito disso aqui no canal. É importante colocar, porque se eu mexer na paginação, depois lá em cima é só atualizar. E atualizando, ele já coloca a página correta. Acabou o capítulo. Capítulo novo. Página nova. Como aqui é uma citação indireta, então não precisa do número da página. Olha só. Aqui eu tenho, conforme os Berco, 2012. E a mesma citação aqui é da mesma obra. Então, eu coloco opus citatium, opus cit. E aqui eu posso tirar. Porque ele já está chamando o autor aqui. Não fica tão repetitivo. Então, quando você tiver figura, nesse caso é o quadro. Então, referências, legenda, quadro 3. Já está aqui automático. Colou. Ele já vem para cá. Depois você vai ver como é fácil para organizar isso. Olha só. Aqui a gente tem uma lei. Então, de acordo com a lei tal, explica-se a lei. E aí, aqui chama o autor da lei. No caso, uma lei federal. Brasil 2003. Citação indireta de lei. Correta. Observe este parágrafo. Em 2 de agosto de 2010, a lei foi instituída tal. O que nós vamos fazer? Foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei número 12.305, vírgula. E aqui, no final, nós chamamos ela Brasil 2010. E aí, tira isso daqui. Pronto. Está lindo. Ó, um ponto de atenção. Está vendo? Aqui está tudo desconfigurado. Se você já estiver configurado, ou estiver usando o nosso template, que já está configurado, o que você vai fazer? Se você clicar nele, em qualquer lugar dele, e clicar no normal, ele já vai para a configuração correta. Tamanho da letra, cor da fonte, tudo tranquilo. Então, na realidade, é bem fácil para arrumar isso, caso esteja desconfigurado. Bom, aqui a gente está vendo a parte das referências, né? Então, é importante que você tenha todas as informações, conforme a NBR de 2018. Tem aqui no canal uma playlist só sobre isso. Mas, é claro, se você fizer o uso do Zotero para poder organizar as referências, isso vai economizar muito mais o seu tempo. E aí, um ponto de atenção é o seguinte, ó. Observe aqui esta referência. Essa referência, ela começa numa página e termina na outra. Para isso não acontecer, para isso não acontecer, então, nós vamos ter que dar um espaço aqui, para ela ficar bonitinha aqui. Bom, então, observe a parte das referências. Então, aqui nós temos anais de congresso, sites, dois autores, artigo de revista, tá? Então, tudo em ordem alfabética. Aqui precisa dar uma arrumada. Não, tá. Aqui volta do jeito correto. Não pode ficar cortado, né? Data de acesso. Então, está tudo bonitinho. Então, a entidade coletiva, tudo de acordo com os vídeos, orientando e usando o Zotero. Isso facilita muito no nosso trabalho. Então, maravilha. Terminou aqui as referências. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou voltar lá. Aqui. Aqui o abstract vai construir, né? O resumo vai concluir. Lista de figuras. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou apagar. E aí eu vou inserir, então, a lista de figuras. Para isso, eu venho em referências, índice de ilustrações, tiro o hiperlink. Eu vou começar com as figuras. E aí, todas as figuras que eu tenho no trabalho, elas estão aqui listadas. Só arrumar isso daqui, que ele está no automático. Certo? Essa daqui saiu em negrito. Tira ela daqui. Pronto. Com a respectiva página. E eu vou colocar também uma lista de quadros. e aí, para isso, eu vou abrir uma nova página. E eu abrindo uma nova página, o que vai acontecer é que vai desconfigurar a quantidade de páginas. Então, aqui vai vir a lista de quadros. A lista de quadros. Mesma coisa. Eu vou em referências, índice de ilustrações. E agora, eu quero quadro. Tiro aqui o hiperlink. E aqui estão os quadros. só que ele mudou a página. Porque eu estou dando o enter aqui. Deixa eu arrumar aqui o sumário. Eu vou atualizar o campo. E ele está todo aqui. Por que a introdução saiu? Ah, tá. A introdução está de vermelho. Vou voltar lá. Atualizar campo. Índice inteiro. Agora sim. Deixa eu só arrumar isso daqui. Certo? E ele está bonitinho aqui. Totalmente alinhado. O que acontece? Como eu mexi na numeração de páginas. Então, aqui está o sumário. Lista de quadros. Sumário. A introdução começa na página 13. Então, clica com o botão direito. Atualizar campo. Apenas o número da página. Tá? 13. Como mexeu nas figuras também. Atualizar campo. Número da página. Ok. Lista de figuras. Atualizar campo. Número da página. Ok. Pronto. O trabalho está pronto. O trabalho está formatado. O trabalho está nas normas. Trabalho simples. Trabalho elegante. Trabalho. Trabalho que foi feito em pouco tempo. Essa aluna entrou para o TCC. Agora vai no dia 20 de novembro. Observe aqui que hoje é dia 23 de novembro. Em menos de um mês, ela gerou um trabalho de 65 páginas. É recomendável? Não. Não é recomendável. Acontece? Acontece. É possível? É possível. E está aí o trabalho totalmente formatado e perfeito. Agora é só ela submeter a faculdade dela. Bom, e você também pode ser o meu orientando. Para isso, acesse tccagoravai.com.br e seja muito bem-vindo ao nosso time de alunos. Este vídeo demorou exatamente uma hora e 44 minutos para gravar. Esse foi o tempo que eu gastei para fazer a revisão no TCC. E é exatamente por isso que as vagas do TCC Agora Vai são limitadas. Pode ser que você clique em tccagoravai.com.br e não tenha vagas. E aí você vai ter que entrar numa lista de espera. Quem faz todo este trabalho é o professor Fábio e eu. E a gente tem limite. Bom, como esta aluna e vários outros alunos terminaram agora no final do ano, então por algum tempo as vagas estão abertas. E aí pode ser que você clique no tccagoravai.com.br e consiga entrar para a nossa turma. Caso ao contrário, vai ter que esperar as pessoas se formarem para poder ir abrindo as novas vagas. Eu espero que este vídeo tenha ajudado no seu estudo. E se ajudou, por favor, compartilhe no grupo de WhatsApp da sua turma para que também possa ajudar mais pessoas. E é claro, deixe seu like. É a partir do seu like que eu sei se eu estou lhe ajudando ou não. Qualquer dúvida, fique à vontade para escrever nos comentários. Aliás, eu quero saber, como está o seu TCC? Me conte aí, deixe nos comentários o que você está fazendo e qual está sendo a sua maior dificuldade. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo.